Vou arrumar o porco, ele só... Pera aí, gente, pera aí. Tem que sair correndo. Os chus, fala lá nas quebradas onde eu moro, tem um pão de ovos que vem dando em Goiaba, né? Não botei ainda não, não botei ainda não, não botei ainda não! Não botei ainda não, não botei ainda não! Não botei ainda não, não botei ainda não, não botei ainda não! Não botei ainda não, não botei ainda não, não botei ainda não, não botei ainda não! Mano, o Aquário não escuta, velho. Puta que pariu. Tem que largar daí de cima? Como é que é? Ele reclamando com auto-tune, mano. É muito alto aqui, velho. Como é que tá com o porco? Pula, pula, pula...